Tá friozinho, 13 graus em São Paulo, 13 graus em São Paulo, olha isso, olha isso. E essa friaca, hein? Agora, o inverno nem começou, não é isso? O inverno nem começou. É, só em junho, né? Será que o inverno vai ser mais rigoroso, Lombardão? Pelo jeito. Mas é que aqui a gente, quando a gente pensa que vai esfriar, esquenta. É. Quando é pra esquentar, esfria. Mas olha, aí, na primeira hora do programa, nós mostramos aquela senhora que fez roupa pras galinhas, um monte de gente comentou a roupa das galinhas. Olha aí, ó. E aí, você não sabe, a Bia foi até o zoológico. E os animais sentem frio? O pessoal toma alguma atitude lá no zoológico por conta dessa friaca? Tem alguns animais que são mais sensíveis? O frio continua intenso em São Paulo, o dia tá gelado, a repórter Bia Casadei tem informações do zoológico. Será que essa frente fria, ela atinge diretamente os animais? É hora do almoço agora aí, né? Bia, você. Olha, Gotino. Boa tarde novamente. Atinge, assim como atinge a gente, atinge os animais também. Esse almoço aqui é um reforço pros animais. O Luan tá segurando. O Luan é o coordenador aqui. Ele cuida principalmente dos mamíferos. E a gente sente mais fominha, não sente? No frio dá aquela vontade a mais de comer. Os animais também, eles têm uma dieta mais calórica, né Luan? Esse prato aqui que você preparou, pra quem que é? Esse aqui é um prato balanceário veio da nutrição, pros bichos preguiças. Então, são animais amazônicos que eles precisam muito mais desse calor, né? Por conta do local que eles vivem. E aqui a gente tem a batata doce, ovo, cenoura. A gente faz uma dieta muito mais calórica pra os animais nessa época do ano. E aí, Gotino, olha que bonitinho. A gente chegou aqui, eu fui direto ver os chimpanzés. Eu vou mostrar as imagens pra vocês, que o Juninho fez. Olha que gracinha. Eles receberam cobertas, cobertores. E aí, eles já estavam cobertinho. Tinha um que tava lá em cima da toca. Cobertinho dormindo gostoso, né Luan? Eles receberam essa cobertinha quando? Isso, todo dia a gente tem que dar cobertas pra eles, porque eles destroem tudo. E sujam, então todo dia é uma coberta nova. Aquela que você viu é a Faustina. É uma das nossas sêmeas mais velhas. E aí, é um cuidado a mais ainda por conta da idade dela. Então, a gente sempre dá essa coberta, ou a gente faz chazinho, faz sopa pra eles aquecerem também. Ai, que vidinha gostosa. A Faustina tava dormindo gostoso. E tinha uma filhotinha que tava brincando com a coberta. Uma gracinha. Como que ela chama mesmo? A Petit? Isso, é a Petit. Ela já não sente muito frio, né? Você viu que ela tava brincando, jogando a coberta pro alto, cobrir, não se cobre. E aí, tem que trocar a cobertinha todo dia, porque eles sujam, brincam até. Rasgam. Isso, eles rasgam, fazem cabo de guerra, aí acaba rasgando. Então, a gente sempre proporciona essa coberta nova pra poder aquecer eles. Lembrando, Gotinho, que o zoológico fica no meio da Mata Atlântica. Então, se a gente tem frio, na cidade já tá frio. Aqui, no zoológico, são dois graus a menos que na cidade. A sensação térmica, né? Isso é dois graus a menos, né, Luan? Isso, a gente tem essa variação por conta dessa estufa que acaba se formando, né? Por conta da Mata Atlântica. Então, às vezes, dois graus a menos ou a mais, a gente passa aqui dentro. Tá certo. Gotinho. Legal. Tá aí a Bia no zoológico, mostrando um pouquinho. Ô, Bia, ele sabe dizer pra gente qual que é o animal que mais sofre nesse frio, que eles precisam tomar um cuidado especial? Tem, Luan, um animalzinho que mais sofre, que vocês têm que se preocupar mais? Olha, os animais de regiões mais quentes, né, como as preguiças mesmo. Então, o recinto delas foi todo projetado pra isso mesmo. Então, aqui tá uma temperatura, se a gente entrar lá, tá uns 30 graus, o aquecedor tá bem ligado, porque senão eles passam muito mal com frio e param de comer. Então, a gente não pode deixar nunca que isso aconteça. Então, as preguiças é um bom exemplo pro animal que sofre no frio. Tá certo. Obrigada, Luan. Gotino, com você. Legal. A Bia já foi pra cá, foi pra lá, rodou, já entrou da Paulista. Tempo, agora tá no zoológico. Daqui a pouco ela vai pra outro lugar, os flagrantes da cidade, com outros repórteres. A Pris Doroshi tá lá no Rio Grande do Sul, mostrando o furacão. Agora, o bicho preguiça. Por que ele é o bicho preguiça? Ele tá de boa. Tá o maior frio. Os caras meteram um aquecedor. Tá 30 graus. Tá de boa. Você acha que ele vai deixar de ser o bicho preguiça, Lombardo? Jamais, jamais. Não vai. Bicho preguiça, né? O nome que aderam, porque ele é sossegadão. Tranquilo. Só na malebolência. Então. Eu quero dormir. Aí ele tá olhando, o macaquinho passando com o frio, com coberta. E ele lá, ó. Aqui tem o macaquinho. Isso aí em 30 graus, você quer o quê, cara? Aqui tá de boa. Eu tô de boa. O bicho preguiça. Ó lá, ó lá. O bicho preguiça ao vivo. Ó. Eita, minha gente. Tá louco. Não tá nem aí. Ó, você viu que tem um vidrozinho ali? Tudo fechadinho, aquecidinho. Gostoso. E passa aí. Vem aparecer na TV. Vou nada. Eu tô de boa. Ó lá, ó. Eu tô de boa. Agora, deixa eu falar uma coisa. É igual aquele pessoal que fala assim. Ó, você tá na zona... Você tem que sair da sua zona de conforto. Eu vou sair da minha zona de conforto? Se eu tô na zona... O que eu mais quero é chegar na zona de conforto. Porque hoje tem uns caras, né? Os coaches falando. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ir pra cima. Que você tem que... Cara, o que a gente mais quer é chegar na... Você tá de boa em casa agora. Tá friozinho. Você tá lá, deitadinho. Tá de boa. Tá tranquilo. Pra que que você vai arrumar pepino? Hein? Pra quê? Hein, Johnny? Aqui. Pra que que você vai sair da zona de conforto? Tá de é, hein, Lamarão? É, isso aí. E o zoológico, muita gente tá falando, não. O zoológico tem todo o cuidado com os animais. Porque as pessoas vão visitar o zoológico, né? A criançada vai visitar o zoológico. Então, você tem que cuidar. E cuida mesmo. Você viu só o prato? É. Tem até ovo cozido, cara. Faz tempo que eu não como ovo cozido. Eu tô com 44. Eu já fiz uma programação com a minha mulher. A hora que eu chegar com 50, eu quero chegar na minha zona de conforto. É. E aí viajar. Entendeu? É. Pô, tá de boa, tá tranquilo. A pessoa quer alguma... Sarna pra se coçar. Vamos fazer igual o bicho preguiça. 30 graus. Hein? Água de coco. Pé na areia.